e o amer3 hoje ação então das lojas americanas e essa movimentação tá dando que falar em você tá observando aí ó mais outro movimento hoje e também já vamos complementar com muitas outras informações aqui a respeito da fraude claro para que você possa nesse vídeo então ter bom conteúdo boa informação para formular sua tese junto a esse que é difícil voltar a parte dos varejistas vendem uma correção desde a par da pandemia também então é legal que você certe de bom conteúdo então se você é novo por aqui já te faço um convite também aproveite e já se inscreva junto ao canal ações e moedas clique principalmente no sino para receber rapidamente o próximo vídeo e claro como falo a vocês já deixe o like motivando o canal já começando então também com nossos amigos aqui da comunidade já vem falando aqui o amigo Anderson boa noite novamente ações e moedas americanas quase saiu do pênis toque chegou a quase 090 centavos e agora está recuando vamos acompanhar então as novas notícias vendi no zero a zero mas dependendo dos fatos relevantes voltarei a comprar valeu para análises das pimentinhas claro obrigado a todos os amigos parceiros aqui do canal e sempre trazendo bom conteúdo boas informações como já mencionou aqui também ó já a parte da cotação que era interessante para vários amigos acredito sair do pênis toque então já observando o movimento desse dia falei para vocês vídeos anteriores referente que hoje quinta-feira já poderia ter mais volatilidade no mercado e aí que aconteceu o nosso IBOF veio junto com essas informações ó parte corretiva saiu aqui de R$ 129.600 buscou 127.652 pontos mas aí mostrou para nós a realidade do mercado então bolsa para baixo como fala para os amigos e o dólar aqui fazendo mais uma pressão fazendo então uma correção vou dizer assim junto ao nosso real brasileiro então desvalorizou mais um pouquinho nosso real hoje R$ 5,54 para comprar um dólar uma doleta então aqui você acompanha comigo bom conteúdo boa informação referente a vários ativos do mercado financeiro já pegando aqui para os amigos também referente então amar três que é o nosso vídeo em questão no momento aqui você já observa mais não a americanas amei três é o amigo pediu a a margem já vamos fazer logo mais também então aqui já observando movimentação do gráfico vem até no movimento até interessante depois conseguiu romper esse topinho anterior aqui na faixa a do 055 né mas aí depois tivemos movimentação vendedora vários pontos observados começou uma reação e aí esse que 12 horas horas apenas 10 horas dessa gravação o mercado é surpreendido aberto com essas novas informações bombásticas aí que fizeram então ó estava no 080 estava aqui acompanhando eu falei se tiver mais um momento interessante aqui dois dias compradores vão aguardar aqui até o final da tarde no caso desse pregão de quinta-feira observando como falei o bob caindo dólar subindo e aqui começou a derreter para servir também com a informação que veio ao mercado por isso para vocês observar fazer também a movimentação claro não recomendamos a compra ou venda com criativo do mercado financeiro o intuito sempre educacional passando as nossas experiências junto ao mercado você deixar o mercado fluir no dia a dia abertura toda aquela parte de euforia né não mostra para nós onde o mercado está indo pode ter a movimentação como você viu aqui anteriormente muito compradora nesse tendo aqui ó você pode ver comigo e aí no final do pregão devolveu todo o movimento aí se você fica uma pessoa que não quer buscar informação como chamamos o emocionado compra aqui no 085 você está vendo então toda essa essa movimentação de é de lapidão seu capital nesse curto prazo então fala vocês vão estudando observando é legal que você pode deixar o mercado fluir no final da tarde observar o resultado ali que está disponível né para que você possa já estar vendo toda aquela movimentação é desse esse movimento do ativo aqui você vê comigo também parte de rs está aqui comprador no 69 bem interessante que eu falo vocês par de médias junto aqui o ativo fechamento então 0.76 range 074 070 080 né bem curto aqui no momento desse dia tivemos aqui a média a de 9 legal preço fez essa parte correção mesmo deixando esse tendo aqui ó sentou no preço aqui mais um dia impulsionando o terceiro aqui e hoje alargou o movimento bem interessante mas deixou para nós essa expectativa dessas novas informações vamos comentar com vocês e aí média de 21 e média 50 também já se posiciona no movimento bem interessante já temos volume abaixo positivo três dias mas vem também e uma leve decrescente mas é legal que a gente possa estar de olho em todos os detalhes como falam vocês para que em base cada vez melhor o nosso estudo relacionado ao ativo em questão aqui já começando então a parte das informações veio ao mercado que os amigos podem também estar fazendo busca como mostra vocês que no google colocando amer3 no caso ações lojas americanas para que você possa estar vendo aí as informações do dia então informação aqui ó de 13 horas a todos os portais se referindo ao mesmo assunto mas cada um abrangendo um certo ângulo então aqui a informação aqui americanas amer3 a dia divulgação de balanço após resultado das investigações então aqui outra informação após ter a fraude confirmada americanas amer3 a dia divulgação a informação do balanço informação de 11 horas aqui deste vídeo então esse é um ponto bem interessante para que a gente possa é o mercado sempre cria essa parte de expectativa né como falo para vocês o pessoal com certeza estava vendo algum movimento anterior no caso é precificando já a movimentação do ativo fizeram a parte do recuo estávamos observando novamente onde será que o mercado estaria nos mostrando agora o seu posicionamento correto e aí já veio esse quendozinho trazendo uma certa dúvida eu aproveito como falo vocês se você tem alguma informação que não foi citado nesse vídeo já coloca nos comentários também para que todos os amigos da comunidade do canal ações e moedas possam estar atento a tudo que é interessante para potencializar o seu capital também frente ao mercado que estamos de olho como falei vocês não perca o foco final do ano chegando praticamente aí mais quatro meses e pouquinho aí de movimentação que nos interessa já sendo direcionada aí na expectativa do rali do final do ano muitos são os gatilhos aí parte do juros americano parte também resultado segundo trimestre terceiro trimestre mais outras informações de potencial da operação das nossas pimentinhas aqui e outros ativos perenes também que estão aqui logo mais está ali abrindo a carteira a carteira inteira para os amigos aí estarem vendo mais e mais ativos que somos aí posicionados né buscando como fala você sempre estar aí é de uma forma ou de outra na média vamos ver assim diversificando a carteira com vários pontos quando é muito risco uma porcentagem pequena carteira quando você observa que é uma ação mais perene pagador de dividendos já vem também é mostrando que a operação já tem um embasamento pouco mais estruturado já um bom tempo como vários amigos já citaram aqui no canal várias empresas né de potencial já fazendo para vocês essas atualizações mais rápido né para que a gente possa ficar de olho no que interessa a todos os amigos aqui algum questionamento aproveite coloca nos comentários também para que a gente possa com a toda nossa comunidade estar debatendo esses melhores pontos então vídeo bem rápido focado como falo vocês focados hoje em ame 3 ações lojas americanas então amigos um vídeo bem rápido focado obrigado pela parceria de vocês até mais